Informações com Amanda Zopelaro e também com a Grazi Guimarães. Vamos lá, olha, começo então com Amanda, porque uma dupla que praticava diversos crimes aqui na nossa região foi presa. É isso mesmo, Amanda? Boa tarde pra você. Boa tarde, Caleb. Boa tarde a todos. Pois é, essa dupla foi presa depois que a Polícia Militar começou a receber várias denúncias de vítimas e fazer buscas aqui na região de Itajaí. Eles encontraram três endereços. No primeiro endereço estavam apenas os sobrinhos de um dos suspeitos. Esses jovens de 16 e 17 anos estavam em uma casa onde haviam motos roubadas e armas. Nesse local, eles também vendiam drogas. O tio deles foi encontrado em um segundo endereço no bairro São Vicente. Já o pai desses jovens também foi encontrado no bairro São Vicente, só que em um terceiro endereço. Nesse terceiro endereço foram localizados objetos dos roubos, além da moto bis rosa, que era utilizada para praticar os crimes e também uma arma. As vítimas, elas relataram aos policiais militares que esses dois suspeitos praticavam o crime com essa moto. E na hora da abordagem, exigiam que eles, que as vítimas, entregassem celulares, as mochilas, bolsas, enfim, tudo o que tivessem em mãos. Um boletim de ocorrência foi gerado e agora as medidas judiciais serão realizadas. Caleb? Muito obrigado, Amanda Zopelaro. A casa cai, não importa quando, por isso que quando você passar por qualquer situação relacionada à criminalidade, assalto, furto, roubo, tem que fazer o registro para que a somatória desses crimes cause as investigações e também a prisão desses criminosos. A Grazi Guimarães, olha aí o que foi encontrado com eles. Então, arma, jaqueta e também objeto de furtos e outras situações. O narcotraficante italiano, foragido há quatro anos, foi preso em Itajaí. Detalhes com a Grazi Guimarães, N demais, sempre na cobertura dos principais fatos aqui do litoral. Grazi, boa tarde. Boa tarde, Caleb, Amanda e a todo mundo que acompanha o BG. Esse narcotraficante de nacionalidade italiana foi preso nesta terça-feira pela Polícia Federal aqui em Itajaí. Ele estava foragido há pelo menos quatro anos e é condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação com tráfico. Esse homem usava pelo menos três nomes falsos para despistar a polícia e vivia aqui no litoral norte de Santa Catarina. Ontem, ele acabou preso e agora segue para cumprir a sentença. No nosso portal, ndmais.com.br, a gente traz mais detalhes desse caso. Para acessar a reportagem, é só mirar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela. Eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Grazi Guimarães. Obrigado, Amanda Zopelaro. Muito obrigado.